Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Estudos de Demonstris Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui, na verdade são oito lutadores que também participaram, fizeram filmes no cinema, certo? Que seguirão a carreira de atores em filmes de Hollywood, certo? Na sequência aí eu vou mostrar a lista desses oito, vocês conferem aí O primeiro pessoal é o Bruce Lee, certo? Pra quem não conhece, assim, com certeza você deve conhecer o Bruce Lee, certo? Ele ficou muito famoso por fazer vários filmes na década de 70, 60, mais na década de 70, por aí, certo? Um dos filmes mais conhecidos dele é o A Folha do Dragão, de 1973 Bruce Lee, ele fundou o Jeet Kune Do, certo? Que foi uma modalidade de luta desenvolvida por ele mesmo, que ele inventou E Bruce Lee, ele tem mais de 20 filmes feitos, filmes orientais Agora vamos pro próximo Na segunda posição tá o Jack Chan, certo? Pra quem não sabe, o Jack Chan, ele... Ele também já foi cantor, certo? Mas ele focou mais na carreira de... Não, assim... Ele fez vários filmes também, mas ele também já lançou vários álbuns de... Como cantor, certo? Um dos filmes mais conhecidos dele é a Aula do Rush 2 A sua especialidade de luta é o Kung Fu, certo? E o Hap Ki-do E uma curiosidade sobre o Jack Chan é que ele não usa dublê Então por isso que acaba ele se machucando Em muitos filmes ele acabou se machucando e quase morrendo Porque ele não usa dublê, certo? Então agora vamos pra terceira posição Na terceira posição tá o Dwayne Johnson, certo? Mais conhecido como The Rock Ele já participou, já foi campeão na WWE, certo? Foi nove vezes campeão na WWE Mas assim que ele conseguiu ganhar um status já de lutador top Estou muito bom nessa... na WWE Ele foi convidado a fazer o filme A Múmia, certo? Onde foi um dos seus primeiros filmes que fizeram sucesso E de lá pra cá Vários diretores vieram chamar ele pra fazer filmes Mas um dos papéis mais conhecidos do mesmo desde Depois que ele ingressou no cinema foi A participação que ele fez em Veloz e Florianzinho Foi Operação Rio Vamos pro próximo agora Nessa posição tá a Ronda House Pra quem não conhece ela foi por vários anos campeã em MMA Até BFC mesmo Ela ingressou agora... Ela fez algumas participações no cinema Sendo... acho que a primeira dela foi em Os Mercenários 3 E também em Veloz e Furious 7 Ela agora tá seguindo carreira mais no... Foi pro WWE também, certo? Tá seguindo carreira lá Vamos pro próximo agora... Nessa posição tá o Anderson Silva, né? O Spider... A maioria de vocês devem conhecer... Ele foi um tempo campeão do UFC... E até mesmo pelo dono do UFC, né? Ele foi considerado um dos melhores lançadores de MMA da história Ele tá ingressando agora a sua carreira no cinema Tem pouquinho tempo... É... Mas alguns filmes que ele fez... Ele fez até que a sorte nos separe Que é um filme nacional, certo? E... E... Ele também fez um filme contando o seu... É... Sobre a sua trajetória, né? Que é... Seu documentário contando a sua vida, né? Que foi como a água... Vamos pro próximo agora... Nessa posição tá o Jason Studham, certo? Pra quem não sabe... Ele... Ele fez vários filmes... Um dos mais famosos dele é o Carro Explosiva Ele também teve aparições no... Veloz e Florez 7 e 8 E... Ele é mergulhador e é especialista em... E é especialista em Geek Boxer Por isso que ele não... Raramente, igual o Jack Ryan, ele também não usa o dublê em suas cenas O sétimo é o Scott Erickens, certo? Ele ficou muito famoso por fazer o filme... Até a participação no filme, né? O lutador de rua, como o Yuri Boyka E logo depois ele ganhou também um filme solo Um spin-off desse lutador que é... Yuri Boyka e Yuri Spearler, certo? 3 Ele é especialista em várias artes marciais Tanto como Jiu-Jitsu, Kickboxer, Muay Thai, Capoeira, Karate E ele também participou em filmes como Os Mercenários 2, certo? Então vamos pro próximo agora... Nessa outra posição tá o Jean-Claude Van Damme, certo? Ele é... Pra quem não conhece, um dos filmes mais famosos dele foi o... O Dragão Branco, certo? E ele é especialista em... Karate Shotokan, Muay Thai, Taekwondo e Kickboxer, certo? E ele é um ator muito consagrado nesse ramo, certo? E além do mais ele é escritor, diretor e roteirista E também foi coreógrafo de luta, né? De cena Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Eu trouxe aí alguns atores que... Alguns atores não, alguns lutadores Que também fizeram aparições em filmes, certo? Espero que tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Compartilhar com seus amigos E deixar seu like aí Tamo junto galera, até a próxima Os... Tchau